Bom dia, crianças do terceiro ano! Aqui é a tia Sádiva, né? Então, estamos juntos hoje para mais uma aula de matemática, reforçando os assuntos estudados anteriormente por vocês, ok? Então, caprichem, sejam organizados, tem a escrita bonita e sempre praticando, porque a matemática é o exercício contínuo, ok? Então, na nossa aula de hoje, turminha, vou apresentar aqui para vocês, certo? O que estudei? Então, assim, o que estudei é uma revisão de tudo que já foi apresentado para vocês. Então, assim, neste capítulo, estudamos os números até 9.999 e diversas maneiras de representá-los. Além disso, vimos que podemos determinar se um número é igual, maior ou menor do que o outro, não foi mesmo? Vamos relembrar? Então, vamos aqui, ó. Podemos representar os números de diversas maneiras. Com algarismos, por exemplo, eu tenho aqui o número 231. Qual é o algarismo da unidade, da casa das unidades, iniciando sempre por ela? É o algarismo 1. O algarismo, certo? Da casa das dezenas, 3. O algarismo da casa das centenas, 2. Ok? Por extenso, é quando você faz a escrita desse número, 231. Aí você vai escrever o nome do número, 231. Quando você quer organizar esse número, num quadro de ordens, que é o quadro valor de lugar, você tem que ter em mente e procurar lembrar que o quadro valor de lugar, ele é composto por unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Se o número que eu estou trabalhando é o número, se o número que eu estou trabalhando é o 231, organizando dentro do quadro de ordens, que é o quadro valor de lugar, eu vou verificar qual é o algarismo que fica na casa das unidades, 1. Das dezenas, 3. O algarismo da casa das centenas, 2. E da casa da unidade de milhar, deixa o vazio, professora? Está certo? Tem que deixar vazio, porque não tem nenhum número aqui, né? Anteriormente, que se enquadre dentro das unidades de milhar. Então, o número é 231. Professora, eu posso representar esse número 231? Utilizando lá o conhecido, famoso, material dourado? Pode sim. E o material dourado é composto por, composto por cubinhos, certo? Cada cubinho vale uma unidade. É composto por barras, onde cada barra vale 10. Então, uma barra vale 10, duas barras vale 20, três barras vale 30 e assim por diante. Por placas, onde cada placa vale 100, uma placa vale 100, duas placas vale 200, três placas vale 300 e assim por diante. E pelo cubo maior, que representa a unidade de milhar, que nós não estamos vendo aqui no momento, ok? Então, o que é que nós temos aqui para vocês de imediato? O cubinho, que representa uma unidade, está aqui, três barrinhas, então se cada barrinha vale 10, então 10, 20, 30, então três dezenas, que corresponde a 30 unidades. E eu tenho aqui duas placas, duas placas, né? Na casa das centenas, que corresponde a 200 unidades. Então, representando com o material dourado, 231. Tem crianças que adoram usar o material dourado, aí se torna até inesquecível na vida de muitas crianças que utilizam, certo? E podem ser utilizados também em operações, como adição, subtração, multiplicação, divisão. É bem fluente o material dourado, ok? E no ábaco também podemos utilizá-lo. E utilizando, ou seja, representando esse número 231, foi o número lançado aqui, dentro do ábaco, nós estamos observando aqui, que esse ábaco, né? Ele apresenta pinos, e eu tenho o pino da unidade, o pino da dezena, o pino da centena, e o pino da unidade milhar. Então, ele tem base de madeira, feito de madeira, e eu vou utilizar argolas. Então, quantas argolas eu vou colocar no pino da unidade? Uma argola. Quantas argolas eu devo colocar, certo? No pino das dezenas? Três argolas. E quantas argolas eu deverei colocar na casa das centenas? Duas. E da unidade milhar, não coloco nenhuma argola, porque o número que foi apresentado pra nós é o 231. Então, verificando no ábaco, eu tenho duas centenas, 200, cada argola vale 100, né? Duas argolas, 200. Dezenas, 30, 230, cada argola vale 10, no caso da dezena, 230, e na casa da unidade, 1, 231. Aqui, ó, uma unidade de milhar, no caso, corresponde a 10 centenas ou mil unidades. Então, eu disse pra vocês que cada plaquinha dessa vale 100, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, mil, ok? Então, nesse caso aí, representando pra vocês, eu tenho 10 placas, 10 centenas, que corresponde a mil unidades. Ou seja, eu posso trocar essas 10 placas pelo cubo maior. Combinado assim, então, outra forma de lembrar, questão do antecessor. Quando eu falo de antecessor, eu tenho que ter em mente, é sempre o número que vem antes, certo? E o sucessor é sempre o número que vem depois. Depois, tia, como é que eu posso diferenciar o antecessor do sucessor? O antecessor, você vai diminuir sempre menos 1. E o sucessor, você vai acrescentar sempre ao número mais 1. Então, vamos verificar aqui uma outra lembrança dentro da matemática. Se um número natural vem antes do outro, em uma sequência numérica crescente. Lembrando, a ordem crescente é aquela ordem que se apresenta pra você sempre do menor para o maior. Nunca esqueçam disso. Por quê? Porque é uma etapa de crescimento, crescente, ok? E, tia, sádiva, relembrando que é a ordem decrescente. A ordem decrescente é a ordem que vai iniciar, certo? No caso aí, do maior para o menor número, tá certo? Ou seja, ela vai decrescendo, ela vai diminuindo, tá certo? Então, aqui, vamos verificar essa lembrança desse quadrinho verde que diz aqui. Se um número natural vem antes do outro, em uma sequência numérica crescente, dizemos que ele é menor do que o outro. Ah, te faz lembrar o quê? O símbolo, né? O uso do símbolo menor do que, e o uso do símbolo maior do que, ok? Então, aqui eu tenho dois números diferentes. Eu tenho 1.209 e eu tenho 1.213, ok? Então, você vai observar qual é o menor número. Nesse caso, você observa que o menor número é o 1.209. Então, você coloca o símbolo apontando para ele. Isso aqui, gente, eu costumo utilizar bastante com vocês, crianças, né? De apontar o símbolo para o menor número. Por quê? Porque acabam com as dúvidas, tá certo? Facilitam a vida de vocês enquanto estudante, né? E até de quem ensina a vocês também. Então, é uma formulazinha fácil, simples, tá bom? Que facilita bastante a resolução de questões que envolvem símbolo maior que ou menor que. Então, você irá verificar, comparar os dois números. Verifica, certo? Qual é o menor. Ah, é o menor, tia Ságio. É o 1.209. Coloca o símbolo apontando para ele, ó. Certo? A ponta do símbolo apontando para o menor número e a parte aberta para o maior número. Então, vamos fazer aqui a leitura. Ficará 1.209 menor do que 1.213. Está correto? Beleza, certíssimo. E vamos aqui para essa próxima imagem. Diz o seguinte, traz uma informação. Se um número natural vem depois do outro em uma sequência numérica crescente, dizemos que ele é maior do que o outro. Verificando esses dois valores. Eu tenho 1.214 e eu tenho 1.208. Olhando para esses dois números, qual é o menor número? Ah, tia Ságio, eu sei qual é. 1.208. Beleza, acertou. Então, você vai colocar o símbolo apontando sempre para o número menor. Então, coloca a ponta virada para o número menor e a parte aberta, no caso aqui, ó, para o número maior. Então, ficará 1.214 é maior do que 1.208. Ok, turma? Então, essa nossa aula de hoje foi uma aula reforçando o uso do material durado, ordem crescente, ordem decrescente, uso dos símbolos e a diferenciação, né? Maior que e menor que, certo? O uso do material durado, a escrita por extenso dos números, que é fundamental, é de grande importância. E também, meus amores, retrata essa aula também sobre o uso do ábaco e o uso do material dourado, que não podem cair no esquecimento, se faz necessário, ok? Então, eu deixo uma atividade que é uma espécie de jogo, certo? Dinâmico, lúdico, um jogo bem legal, que você vai verificar no material complementar, está no módulo 2. Lá na página 142, vem informando para você, criança que está me assistindo, o número da página, você vai verificar, vai retirar a roleta, vai usar o clipe, vai usar o lápis, vem passo a passo, como você deve usar, e tem o quadro valor de lugar. Com a ajuda de um adulto, você vai destacar o material, você irá fazer o jogo junto com o adulto, com a ajuda de um adulto que esteja com você, e você irá preencher o quadro de ordens, que é o quadro valor de lugar, com os números que vocês forem encontrando, ok, turma? Beleza? Então, eu deixo aqui um grandioso abraço meu, da professora Sádiva, está certo? Estudem, pratiquem, certo? A tabuada, ela se faz necessário que todo dia você tenha esse cuidado, essa responsabilidade de estudar, um pouquinho de praticar, no caderno de matemática mesmo, de construir ali a tabuada, porque é fundamental, certo? É de grande importância, principalmente a tabuada de multiplicar, que auxilia nas demais, tanto na adição, como auxilia na divisão, e uma sempre precisa da outra, ok? E para que vocês estejam 10 nas 4 operações, então, coloquem em prática a tabuada. Quando nós retornarmos, certo? Para as aulas presenciais, eu vou confeccionar com vocês o chamado tabuadão, ok? Que é para eu saber quem está aí afiado, para quem está retornando, 10 na matemática, ok? Então, mil beijos, abraços, saúde e estudem! Até a nossa próxima aula! Tchau, turminha!